Olha, o que chama a atenção, lamentavelmente, é a banalização. Trata-se de um crime, um crime com a suspeita de que foi executado por autoridades que foram conduzidas às suas funções pelo voto popular num ato de confiança. Mas, de repente, se torna mais uma operação, que num primeiro momento causa um determinado impacto por envolver a prisão de prefeitos de várias cidades do nosso Estado e, entre eles, lideranças em seus redutos partidários. Mas, logo em seguida, se perde, se perde numa espécie de desinteresse sustentado pela maldita impunidade. Não deveria. Não deveria, pois quem está lesado e sendo lesado, de fato, somos todos nós. Lamentavelmente, é só ver o resultado da Lava Jato. Muitos que foram presos hoje são autoridades no mesmo ambiente onde cometeram seus crimes, suas ilicitudes. Um condenado a 400 anos por corrupção está solto nas ruas do Rio de Janeiro. Um condenado pelo mensalão tem a pena reduzida pela metade longe das grades. Enquanto isso, aqueles que agiram contra a corrupção estão sendo perseguidos e até ameaçados. E os ex-condenados por corrupção são reverenciados. Por isso, da banalização, esse sentimento de que não irá dar em nada e será, infelizmente, mais uma operação. E é triste isso. É triste. É triste o cenário de que o crime compensa. É vergonhoso sete prefeitos presos preventivamente, onde investigadores garantem que há provas contundentes, inclusive com imagens da entrega de envelopes com dinheiro, ou melhor, propina. E há indícios de mais prisões, até porque há outras etapas a serem cumpridas. Ou seja, de repente, tem até prefeito de barba de molho. Sem entrar nos detalhes de como tramaram tudo isso, fica claro que houve um planejamento e uma estratégia muito bem elaborada, ofertada às administrações municipais, que usaram o tempo que deveria ser dedicado às soluções coletivas de interesse do município para obterem vantagens pessoais. A sensação que passa é que só pensam nisso. Enquanto não houver punições exemplares e o reconhecimento de que a honestidade vale muito mais do que a vantagem a qualquer custo, continuaremos no mundo do crime ilegal, onde as pessoas desanimam das virtudes, se envergonham da honra, inclusive se envergonham de serem honestas, como dizia Rui Barbosa. E olha, para finalizar, eu gostaria de registrar aqui também, e esse dado é importante, a forma discreta e competente de como estão atuando os agentes envolvidos na operação mensageiro, desde a Justiça, passando pelo Ministério Público, até o trabalho eficiente dos policiais, sem alardes, sem pirotecnias. Não há necessidade disso. A descrição vem revelando resultados positivos de toda essa vergonhosa investigação que mancha Santa Catarina.